Rói, peixe na linha, bateu, louvado seja Deus! Olha aí, a isquinha já deu resultado, olha ele aí correndo, ô bonito, glória a Deus! Primeira captura do dia pessoal, olha aí, que pinima bonito, dá show garoto! Bela captura, olha a isca aí, mostrando para que veio. Olha aí, isca do AliExpress, essa tem qualidade, aparência, o acabamento, garateia reforçada, bela captura, lindo pinima, show, show, louvado seja Deus! Primeira captura do dia, primeira captura do ano, olha que pinima bonito, parceiro Felipe! Pinimazão, Felipe! Dá mais de 30 aqui! Bela captura, olha como ficou a isca na boca do peixe, louvado seja Deus! Primeira captura do ano, lindo pinima, esse peixe nós vamos oferecer para nosso amigo Levi, Levi Wilson, lá de Barbalha, era projeto de estar junto com nós aqui hoje, mas não deu certo, há de ser que ele chegue no amanhã, no domingo, e esse vai para você meu amigo Levi! Tamo junto, meu amigo pescador, show! Peixe na linha galera, na caída da isca, a câmera desligada galera, saiu, oh louvado seja Deus, esse é bonitão garoto, esse é bonitão galera, oh pinimazão bonito, esse vai da régua! Olha só, dá para ver se você compra um passaguazinho, oh! É verdade, é verdade, oh! Aí, oh! Show de bola galera, charutada hein! Tá charutada aqui hein! Charutou a borá galera! Primeira, segunda captura do dia! Show, show Mike! É nóis! Olha aí galera, pinimazão lindo! Olha quem está na boca dele aí ó! Borá! Pegou pegando hein! Show de bola, show de bola, show de bola! Show de bola, galera Show de bola Uh, pai Segunda capirinha do dia Senhor Jesus Lapa de peixe, Felipe Lapa de peixe Felipe 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 O gigante Felipe 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 Louvado seja Deus Esse é recorde, Senhor Glória a Deus Nabora Olha que monstro Olha aí, galera Tamanho desse peixe Esse foi pego na Borá Na Borá Na Borá sete e meio Coropaca Olha que placa, galera Show de bola Lindo peixe, galera Que lindo peixe Esse lejano de vi Esse é grande, velho Puta, papai Eita O bicho é grande, viu Vai soltar Tá só no agaratea, velho Vai soltar Tá só no agaratea Não, tá na linha aqui Rapaz, não é tão grande Não é o bicho O bicho pegou pelas costas, velho Tá bubuzão É grande É bom Tá, papai Tá, papai Tá, papai Vou ver logo Lindo da garata Bem diferente, galera Mais um aqui Meninozinho A gente vai andar Pro nosso amigo aqui Morador aqui De pedro Tá tudo baldinho, galera Finalzinho de tarde Vai sair mais essa captura Dá pra nosso amigo aqui Valeu Do céu, negão Olha o tamanho do peixe, negão Passaguá O tamanho desse peixe, negão Tá só lá de trás, ó Tá só na garatea de trás, velho Tá na mão, negão Olha, negão Louvado seja Deus Lindo Tucunaré Estreando o rei do rio, galera Depois que eu troquei as garaté Eu sabia que ia sair peixe bom Louvado seja Deus E esse vai pra? Pra vida, galera Lindo peixe Lindo Tucunaré Glória a Deus Esse vai sair Bafoto, pai Vamos congenar ele aqui, galera Peixe lindo Peixe lindo, Felipe Tá, eu vou pegar um outro Eu vou pegar um outro Tu viu o tamanho? Tu viu o tamanho? Eu vi um cardum passando Joguei mesmo em cima, velho Olha o tamanho desse, viu? Meu Deus Oxe, isso aqui é gigante Eita, tu tá vendo aí o desmantelo? Acertei um gigante Ixi, o bicho aqui é azulzão, velho Tamanho Toda charutada, velho Não, quebra não Ui, papai Calma, meu amigo Calma Olha a charutada bonita Tá na mão Tá na mão Aqui é mesmo de foto ali, parado Senhor Deus Louvado seja Deus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Vi quando o cardum passou Vinha bem aqui, assim Vinha passando, ó De que foi jogar brava Olha aí, galera Tamanho desse pinima, galera Pinimazão lindo Louvado seja Deus Oh, Deus bom Glória a Deus Olha aí Olha onde foi parar aí, ó A brava Meu Deus Charutou a brava 77, galera Tá com ela na boca Lindo pinima Pinimazão bruto aqui, Ju É top, viu? Pinimazão bruto Oita, velho Dá uma oxigiana vermelha aí Os bastos não tem como não, hein Meu Deus Quero tirar essa de Tá cortada dela Um pedaço Cortou, mas tá cortada ali dentro Então, aquele não vai virando Mas eu vou soltar você, bichão Eu tô com vontade de vir você indo pra vida Vou fazer um vídeo com você Segura aqui, Caldeira Pra você filmar Pode largar os dedos aqui Pode largar os dedos aí filmando aí Vai ligar Eu vou ligar tudo aqui Levanta aí Não, tu levanta ele e bota Levanta ele, tô limpo Vai Galera Olha esse peixe aí, ó Oh, meu Deus Obrigado, senhor Conseguindo tirar, não foi? Olha aí Aí fica Mais raiz submerta Vamos oxiginar aqui, galera Ele A minha intenção é soltar ele, galera Quero soltar esse peixe Vamos fazer a medição dele aqui Prima Op Show Peixe na linha, galera Peixe na linha É peixe bruto Peixe bruto Peixe bruto, galera É peixe bruto Peixe bruto Tá na mão, galera Esse é peixe bruto Esse é peixe bruto 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 Olha aí Olha aí Tá vendo não Tá vendo não? Voltou bufa Tá na linha Tu tá vendo aí? Olha lá Louvado seja Deus, galera Acertei um graúdo Acertei uma placa Charutoiara, pai Louvado da banho, garoto Dizem que isso que é grande é pra peixe grande Mas eu vou diferente Mas eu vou diferente, galera Olha o tamanho desse pinima, Felipe Glória a Jesus Galera Muita alegria hoje aqui no açude do Atalho Yara Destroy Charutada Olha aí Que captura foi essa, papai? Galera Acho que agora eu acertei um graúdo Galera tá na mão galera tá na mão meu Deus louvado seja Deus que no dia de hoje nos dê esse troféu olha essa é a placa galera esse é o peixe galera show de bola brava 77 nele show 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 obrigado senhor olha a placa show, lindo demais olha esse peixe lindo pinima galera lindo pinima lindo pinuilo, olha aí lindo pinima lindo pinima louvado seja Deus e esse presente fala rapaziada olha o troféu de hoje saiu 50 up em lindo peixe lindo pinima olha aí top 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 sei 50 up Tchau.